Olá, tudo bem? Eu sou o Reginaldo, treinador da live Assessoria Esportiva. Dia 5 de junho, nós vamos realizar um treino solidário em prol do Max. Qual é a ideia desse treino? É estarmos reunindo o maior número de corredores para que possamos realizar um treino com as demais Assessorias Esportivas de Sorocaba e também aqueles que correm avulsamente. Ao final do nosso treino, nós teremos um café, onde que, após ser saboreado o delicioso café, o corredor doará quantia que ele acha que foi necessário para a realização desse. Todo o dinheiro será revertido em prol do Max, ok? Vamos correr e colaborar com o Max? Contamos com vocês. Um abraço!